Estamos novamente aqui no canal do Josacraft pra fazer mais um react pra vocês, e hoje o título vai ser Villager Zumbi Assustador, cara, ou villager. Cara, vamos ver esse negócio, é um villager assando um zumbi, eu não sei muito bem. Então, galera, antes de começar, já deixa o like, sincera o canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as entradas novas. E lembrando, o link do canal do Josacraft tá aí na descrição, e vamos ver esse negócio, cara. Please subscribe. Vamos ver, vamos ver. Please subscribe, please subscribe, se inscreve, vamos ver. Ai, beleza. Tá subindo, passando a ponte. Olha que casinha bonitinha. Olha que bonitinha, a casinha bonita. Bem feita, ó. Bonitinha. Um survivalzinho, diamante, ó. Oxe, tem um diamante ali, ouro, e ele tá com uma picaria de pedra. Olha esse Josacraft aí, eu não entendo. Tá, tem um porquinho aí. Mano, onde ele vai? Tem um sol. What? Que? What? Mano, what? Ele quebrou o sol? Com uma picareta? O Josacraft é muito louco. Que doideira. Como que ele fez isso? Ficou de noite. Vamos ver. Tá, ele tem uma TNT, um botão. Vai explodir. Ah, e o que que ele vai explodir, velho? Tá com uma TNT, um botão. Botar um botão na água. Ativar os botões. Não vai acontecer nada. Vai colocar um botão. Quê? Pera, hã? What? What? Ele bugou, ele colocou uma TNT, um botão, e fez tipo uma bolsa de ar. Caraca, isso aí vai pra bugar e vai respirar debaixo da água. Caraca. E é assim que respira debaixo da água. Você bota uma TNT, quebra rapidão, coloca um botão no lugar. Ele vai ativar o botão. Ativa, ativa. Droga, ele não vai ativar, não. Caraca, dá pra bugar o botão no Minecraft, cara. Doideira, doideira. Vamos ver agora. O que que é isso? Tá, ele vai fazer um portal pro Nether? Hã? Physician, Mel e Zyme. Tá, e uma bandeira. Bandeira não. É, bandeira, sei lá. Banner. Tá. What? Dá pra ver o banner por trás do Mel. Ai, que bug bizarro. Nossa, por trás do Slime também. Por quê, mano? Que bug é esse? Arruma isso, Mojang. Pelo amor de Deus. Nossa, que bug bizarro. What? Mano, o que aconteceu? É só bugs, é só bugs, mano. O Zymecraft é o cara do bug. Mesmo quando ele não quer achar bug, ele acha bug. Ah, queria fazer um portal gigante. Tá, um mega ultra portal. E agora? Ele vai ligar e... Hã? Fica na frente também. Ai, que bug bizarro, cara. Fica na frente. Ah! Meu Deus, como assim? Que bug zoido. Caraca, será que ainda existe esse bug? Tá, vamos ver. Minecraft. Vamos lá. Lava. Lava espalhou. Tá, normal. Sem problema algum. Vou colocar um baú perto da lava. Baú pra queimar? Pera, eu não entendi. Tá, tá queimando o baú. Vai queimar o baú. Vai pegar fogo o baú. Vou colocar água. Hã? Caraca! A água tá se encontrando com a lava? Não entendi. Pera. Ele vai pegar fogo? Será que ele vai tomar dano? O que? Tá. Beleza. Hã? Mano, o que? Quando ele pula, ele toma dano. O que? O que? Como assim, cara? Não, esse daí foi loucura. Eu não entendi nada. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada esse daí. Ah, e agora, galera? Ai, música de medo! Atenção! O que será que a gente vai ver? Mano. Não sei. Mano. Eita, villagers normais. Tá. Tranquilo. Casinha normal. Tá. Por enquanto, tudo normal, aparentemente. velho. Velho. O que aconteceu? Mano. O que tá acontecendo? Tá. Zumbi e osso. Meu Deus, tô com medo. Tô ficando com medo, galera. Tá. Tô escutando barulho. O que? Mano, é um monstro village assando um zumbi. Mano. Credo. Mano. Ah. Caraca. Mano. Que loucura, velho. Caraca. Essas cenas de terror que ele faz é muito bom. Olha que tapiu. Gostou a ovelha ficar assustadora agora. Tá. Beleza. Chega de medo, né? Chega de susto. Sem susto, né? Chega. Por favor. Quê? Um creeper fantasma! What? Um creeper fantasma, cara. Que doideira. O que mais? Cadê? Ó, tem mais um ali. Mano. Creepers fantasmas, velho. Que doideira. Que bizarro, velho. Ah, ele berra. Nossa. Nossa, que doideira. A explosão dele é normal. Não é tão forte, não. Mas é bizarro. Um creeper fantasma. Pega o zumbi. Beleza. Obsidian vai fazer um portal. Mas de um jeito diferente, óbvio, né? É o Josacraft, né? Josacraft não deixa as coisas... Não mais, não. Sempre é diferenciado. Vamos ver. Hã? Mano, dispenser. Velho, o que que ele tá fazendo? Ele vai ativar o portal de um jeito diferenciado? Provavelmente vai. Ah, não. Ele ativou o portal. E agora vai colocar lava no portal pra ativar lava no portal. O que que vai acontecer? What? Ficou um quê? Que da hora! Tá com um bloquinho de portal. Por que te digo? Um bloquinho. Dá pra quebrar o portal? Que fica ativo! Não! Mentira. O portal fica ativo mesmo assim. Caraca! Que massa! Mano, que da hora! Mesmo sem quebrar os blocos do lado... Ah, não sei. Vamos ver. Será que dá pra deixar só o portalzinho? E ele foi pro Nether. Cara, ele conseguiu fazer a proeza. Mano, que doideira! Que bug doido, velho. Esse bug foi da hora. Hum... Nossa, que causa realista. Será que tá diferenciado esse negócio? Diferenciado. Isso aí é Minecraft? Tem certeza? Mano, isso é Minecraft? Tá diferente os gráficos. Ai, Minecraft antigo, eu acho. Mano, esse monstro é o Credo. Ai, Credo! Coi, mano! Credo! Mano, morreu. Credo, mano! Esse bicho, velho! Que jogo é esse? Credo, mano! E que Minecraft é esse, galera? Tô assustado aqui, mano. What? Tá, vamos lá. Tá, vaquinha, tudo mais. Vai achar um panda? Vai achar um panda bugado. Ah, vai ser um... Ah, os... Bambu. É muito bom pegar bambu, né, velho? Tá pegando, vai caindo tudo, velho. É muito bom pegar bambu, velho. Tá. Olha isso, velho. Que da hora. A gente foi de bambu, mano. Tá. O que ele vai fazer com esses bambus? Mano, é muito bambu. Nossa, ele tá pegando muito. Muito, muito. O que ele vai fazer com tudo isso? Vou pegar madeira agora. Uhum. Vai colocar madeira. Vai fazer uma crafting table. Vai fazer uma escada de bambu. Não. Um bloco de bambu? What? Hã? Bambu bloco? Pera, ele deve fazer o que com esse bambu? Mano, ele fez uma... Uma... Cerca de bambu. What? Que da hora, velho. Podia ter no Minecraft realmente isso, velho. Isso podia ter no Minecraft. Uma cerca de bambu. Cara, que massa, velho. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Vamos ver agora. Eita. Tá. Pra vila. Tranquilo. O que é isso? Nada. Picareta, machado, equipamentos. Vai pegar o ferro. Vai fazer o quê? O que vai fazer com esse ferro? Ah, um balde. Vários baldes. Três baldes. Quatro baldes. Beleza. O que ele vai fazer com quatro baldes? Hã? Não sei. Vai pegar quatro águas. Não, duas águas. E duas lavas. Hã? O que você tá querendo aprontar, Josacraft? O que o Josacraft está querendo aprontar, velho? Eu não sei. Mano. Tá. Tá, chique. O que ele vai fazer? Uma bota? Chique. Lava. Lava. Água. E água. Hã? Ah, entendi. Vocês entenderam, galera? Eu vou até voltar aqui pra vocês verem. Cara. Lava com água da pedra. Então ele colocou lava água, lava água. Fez duas cobblestone. E aí saiu uma espada. Meu Deus. Olha. É o crash mais complicado. Cara, você precisa de... Mano. Três, seis, nove... Mano, você precisa de muito ferro. Você precisa de doze ferros pra fazer uma espada de pedra. E ainda tem que achar água e lava, cara. Cara. Doideira, doideira, doideira. Então é isso, cara. Muito top, galera. Então, se vocês quiserem mais vídeos aqui de Reactive Joycraft, comenta aí embaixo. Eu vou indo. Deixa o like, sai o canal. O link tá aí na descrição pra vocês assistirem o vídeo original. Eu vou indo até a próxima aí. Tchau.